Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo que vai falar sobre a atualização de elencos do FIFA 23 e sobre as chuteiras novas que foram ativadas ontem no FIFA 23 e detalhe tá, em todas as gerações, seja na nova geração e na antiga as chuteiras novas e os novos treinadores foram inclusos no FIFA 23 antes de mais nada galera, deixa um like aí cara, que é muito importante peço que você se inscreva se você não for inscrito e ative também a notificação e caso você queira ser patrocinador de algum vídeo do canal, meu pico está na tela pra você fazer alguma doação e lembrando cara, não interessa o valor e você também não é absolutamente obrigado a nada é somente se você sentir a vontade de fazer alguma doação então rapaziada, atualização de elencos, vou ter outro vídeo pra trazer pra vocês durante o dia aí né especificando jogador que entrou, jogador que saiu teve jogador com face real sendo adicionado ao jogo e também teve jogador com face real sendo removido e detalhe, alguns jogadores importantes aí nesse entre-sais do FIFA 23 como eu havia falado ontem, aliás, antes de ontem, ontem iria sair uma squad update que iria ativar toda essa questão gráfica e foi o que aconteceu só que saiu a noite, a squad update já era tarde quando eu vi né saiu um pouquinho até cedo a noite, mas quando eu vi já era tarde, então não compensava trazer ontem à noite então por isso o atraso aí dessa informação então rapaziada, a gente teve aí algumas chuteiras né, da Under Armour Under Armour, sei lá como é que fala o nome dessa merda, dessa chuteira aí, dessa marca aliás se não me engano, acho que foram quatro delas, deve estar passando aí algumas imagens pra vocês aí neste vídeo maravilhoso essas chuteiras da Under Armour aí são, né, bonitas aí, pra quem gosta, foi um pacote dela e também tivemos aí duas chuteiras da New Balance e por último também tivemos aí duas chuteiras da Temida Puma rapaziada essas aí são as chuteiras novas que chegaram aí no FIFA 23 se alguma dessas chuteiras que eu coloquei pra vocês verem na tela já tinha no FIFA, mano comenta aí, mas de fato eu percebi essas chuteiras aí eu não sou de ficar olhando pra essas paradas aí não, vocês sabem disso mas eu notei que essas chuteiras aí, pra mim aqui não estavam e detalhe, também tá ativado aí os treinadores novos teve uma galera perguntando, ah, o Arteta teve um update de face? teve, ele também teve aí face inclusa aí neste momento do FIFA 23 tivemos aí galera, a inclusão de treinadores reais, né pelo que eu vi galera, o Carlos Tevez aí, né ele tá na base de jogo, mas não tá aparecendo ainda no FIFA o Martin Demichelis, ele tem aqui já viver plate porém, na minha visão, essa face aí é genérica, ainda não é a original já dos treinadores do Kiko Sentien, também do Pablo Marquinhos e também do Carlos Cavalhau, eles já estão com as suas faces reais em seus respectivos clubes, fora que né, também tivemos aí algumas faces de jogadores que eu já trouxe aqui pra vocês aqui em vídeos passados, nessa semana então rapaziada, essa é o conteúdo gráfico aí pelo que eu andei vendo também, tivemos uma luva aí de goleiro, é uma luva vermelha aí, mano, mas luva de goleiro, bosta, aqui pra mim é a mesma coisa, beleza? ou a quem doer, mano, eu penso assim, cara esse negócio de gráfico aí, agrega, é óbvio, cara é óbvio que agrega demais não questiono, porque o jogo sem essa questão gráfica aí esses negócios fica um jogo morto, concorda? nem só a jogabilidade é importante, eu sei disso mas na minha visão, o mais importante é a jogabilidade e se não tiver isso aqui também, é chato mas eu não perco meu tempo em ficar reclamando só de gráfico, de chuteira, de bola ai, se não tiver chuteira, dá pra mim pelo amor de Deus, hein, mano, pelo amor de Deus então, fiquem no aguarde aí, rapaziada que daqui a pouco sai outro vídeo aí falando especificamente dos jogadores que foram aderidos e detalhe, cara, se não tá ativado no teu console mano, baixa a squad update, porque saiu sim eu não sou nenhum privilegiado da EA que é lá, olha, eu vou liberar essas partes gráficas aqui só pro foot game, não, eu sou só um bosta aí que fala sobre FIFA e fala o besteira aqui no canal mano, tá liberado pra todo mundo tem gente que não tá fazendo a parada direito tá dizendo que não saiu parada direitinho e saiu primeiro abraço, cuidem-se bem, fiquem com Deus e até a próxima Tchau 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 Tchau